A ribeira de Santiais em Paredes foi o local escolhido para testar uma bomba da Ariete, um equipamento de baixa tecnologia que permite extrair água de um rio a um custo energético zero, ou seja, não consome energia elétrica e consegue retirar cerca de 7.200 litros de água por dia, o que dá 5 litros por minuto. Esta bomba funciona pelo princípio da Ariete, utilizando o movimento descendente da água do rio, que provoca um aumento de pressão momentâneo na canalização e esse aumento de pressão vai permitir bombear a água para uma cota mais elevada. A água começa o seu curso neste sentido e vai sair por esta válvula que está aberta. Com a força da água ela fecha de repente e a pressão tenta sair por este caminho. Ao tentar sair por este caminho vai meter pressão dentro deste vaso, cujo aumento de pressão aqui vai voltar a fechar esta válvula. Ao fechar esta válvula a água segue o outro percurso alternativo e portanto é este jogo de saída alternativa ou por um lado ou pelo outro. Quando há o aumento de pressão neste vaso, este vaso vai tentar aliviar a pressão, fazendo com que a água saia por este caminho alternativo, já que esta válvula está fechada, sai pelo caminho alternativo bombeando a água então para uma cota mais acima. Este sistema pode ser utilizado por qualquer pessoa, por exemplo, por agricultores para regas ou jardinagem. Provavelmente vou ser o primeiro a instalar a bomba de Ariete na minha exploração. Tenho recursos hídricos que podem permitir isso e permitem-me regar as minhas hortícolas que produzo sem utilização de energia elétrica nem outro tipo de energia. A bomba de Ariete é um dos vários projetos da Associação Paredes em Transição. Preocupados com a dependência humana nos combustíveis baratos, defendem um processo de transição para um futuro menos dependente destas substâncias. Como grupo estávamos preocupados com o rumo que as coisas estavam a levar. Os combustíveis estão a subir, o preço dos alimentos está a subir, a resiliência que existia na nossa região no tempo dos nossos avós está completamente erudida. E é muito importante portarmos a reconstruir essa resiliência, de maneira a que a nossa comunidade fique menos sensível ou suscetível aos choques externos. Já fizemos a oficina de sabão, já fizemos as hortas em alturas, em que plantamos diversas espécies e vimos crescer nas nossas varandas e nos nossos terraços dos prédios. O movimento de transição começou em 2006, em Inglaterra. Neste momento está presente em mais de 700 comunidades de 34 países. Paredes em transição foi o primeiro movimento do género em Portugal. Somos a iniciativa número 300 a nível mundial, oficial, conhecida pela Transition Network. E entretanto apareceram mais de 12 ou 13 em Portugal. Surgiu como movimento em março de 2010 e evoluiu para a associação em fevereiro deste ano. É constituída por cerca de 50 pessoas naturais ou residentes em paredes. O objetivo é inspirar outros cidadãos que comunguem das mesmas preocupações ambientais.